Música Quantas vezes tu me perdoaste Quanto brancos morrerão na ti Hoje me mostra o que faz falecer Essa é a noite da minha bonia É a noite da minha tristeza E por isso que eu quero Como a flor da noite E uma boia daqui das ondas Nas primo A azeite cura Descobraram cu Descobraram do Descobraram do Antes da vida noturna, se for a dor e a camada, estava comigo, também foi o que eu tinha levantado. Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair, sair de que jeito. Te deixei um rumo para onde vou, muito vagamente me lembro que estou, em uma boate aqui das ouro sul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer, qual é o nome daquela mulher. Amor da noite na boate azul. Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer, qual é o nome daquela mulher. Amor da noite na boate azul. Amor da noite na boate azul.